Agora, outra palestra do Pai Leires. Me chamo Daiane Fernandes, eu sou estudante de ciência da computação da Universidade de Brasília. Eu sou integrante da Pai Leires Brasília, por mais que está meio apagadinho lá em Brasília ainda, mas vou tentar ressurgir. E, antes de começar, eu queria avisar que, após essa palestra, a gente vai ter a roda de conversa das Pai Leires, todas que apresentaram aqui, inclusive a de 12 anos, a Larissa, vai estar conversando aqui com a gente também. Então, quem estiver aqui e pensar nossa, happy hour, vamos sair sexta-feira, dêem continuidade, que vai ser legal, vai falar sobre inclusão também. Ok. A gente vai falar hoje um pouco sobre ferramentas para fazer interface gráfica. A gente pode ver que na palestra anterior, a gente teve um form que ela fez, um form com botõezinhos, coisa bonitinha ali, e, se não me engano, ela fez com Windows. Então, eu vou dar uma sugestão de algumas ferramentas open source, que você consegue fazer uma aplicação muito rápida e deixa o seu trabalho muito mais produtivo. Que eu vou falar sobre o Qt. Acho que alguns já ouviram falar. Inclusive, o KDE usa bastante o Qt. O Sandro já deu uma palestra, acho que foi ontem, sobre o Qt para Android. E aí eu vou falar o uso de Python com o Qt e a ferramenta do Qt Designer. E esse QR Code, eu deixei aí para quem quiser entrar no meu GitHub. Eu tenho alguns projetos que vocês podem contribuir. Inclusive, eu vou colocar o código do final, da sugestão que eu vou colocar do PyQt, do uso PyQt, vai estar no GitHub. Vou dar uma passada primeiro no que seria o Graphical Use Interface. Porque muita gente fala faça interface, faça aquilo, faça aquilo outro, mas a gente não tem uma noção do que é aquele conceito. Então, o que é a GUI? É a utilização de algum programa para interagir com o computador. Então, você interage ele com o botão, com o input, com o slider, os labels. Então, você está fazendo esse contato com o usuário. Fiz esse pequeno desenho, bem simplesinho. Então, você tem o usuário. O usuário ali, clica um botãozinho, o botãozinho vai estar interagindo com a sua aplicação, com o seu código ali. Aquele código vai estar sendo traduzido para o sistema operacional e depois para o hardware e ele vai conseguir mandar uma resposta para o usuário. E, para você fazer tudo isso, você sempre pensa como que eu vou como que eu vou escolher uma ferramenta para fazer a minha aplicação. Para quem é developer, tem muito problema nisso. O que eu vou usar para não ter que preocupar tanto nessa parte do designer? Então, você procura ferramentas que agilizem o seu trabalho, que você tenha uma noção do seu layout final, que você facilite na modificação. Então, você faça um layout que você consiga refatorar ele com maior facilidade e que você deixe possível que pessoas que não têm tanta familiaridade com o código para mexer naquela interface. Aqui estão alguns exemplos das ferramentas de UI, que é o Kiwi. Vou falar um pouco de cada uma. Tem o Kiwi, o GTK, o Adobe, o Widex, o MATLAB e o GUI e depois, para finalizar, o Qt. Esse é o Kiwi. Ele é uma biblioteca open source para Python. Ele é mais ou menos recente, está muito bom o projeto, ele é open source também. Quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena. Ele é multiplataforma também, Windows, Linux, iOS, só que ele é Handcoded UI. O que é esse termo, Handcoded UI? É que você está ali fazendo a interface, mas você não tem noção, muita noção do que está acontecendo. Então, você coloca um objeto, você está programando ali, você vai fazer um hardcoded, você está escrevendo, mas não está vendo que objeto que está ali. Então, por exemplo, eu quero fazer uma aplicação que tenha 500 por 600. Então, ah, mas eu acho que não gostei disso. Eu quero 510 por 600. Ah, não, ainda não é. Então, você está, toda hora que você está ali, interpretando, volta, muda o tamanho, interpreta de novo e volta. Isso é muito dispendioso para você fazer em uma interface. tem o GTK também, e normalmente o pessoal usa o GTK Plus, que é o para o C++, porque o GTK, ele foi feito em C, ele já é bastante antigo, ele foi feito com o GObject, que é para fazer uma camada abstrata para o C, que deixa ele mais orientado ao objeto, porque C não é orientado ao objeto, ele é usado pelo Gnome, ele tem o Bind, que eu falei, o C++, e tem outros Binds para outras linguagens, tem Java, tem Perl, tem Ruby, então, se você, ah, eu quero usar o GTK, mas eu quero usar como uma linguagem que eu tenho mais familiaridade, então, você usa o Bind. E é praticamente a mesma performance, porque ele vai estar só pegando aquela linguagem que você fez e vai estar passando para o nativo, e ele é o PSOS também. O GTK, ele é um dos maiores concorrentes que o pessoal fala na comunidade do Qt, por causa das features, praticamente as mesmas features ele possui. Só que é o seguinte, o GTK, ele é multiplataforma, mas o Qt ganha de longe nas plataformas que ele suporta. Então, a gente pode ver ali, as básicas, claramente, ele suporta, mas o MyAmo, por exemplo, ele não suporta, o Raico ele não suporta. Então, o pessoal prefere utilizar o Qt para, caso a aplicação dele se transforme maior e querer levar isso para outra plataforma. Tem o W. Widges, também é um grande concorrente do GTK e do Qt. Esse é desenvolvido em C++. Bom, ele foi conhecido por WX Windows, então, já é, alguma coisa ruim. o Bind dele também tem Python, Smalltalk, Perl, Ruby, Java, OpenSource, agora, também para Windows, Linux, só que é o seguinte, pelo que eu fui ver nesse, eu não tinha muito conhecimento dessas outras ferramentas. Para fazer isso aqui, eu fui lá, dei uma pesquisada nos prós e contras e vi que eles usam o Bakefile. Não sei se alguém aqui já chegou a usar o Bakefile, o Keymake. É parecido com o Keymake, é um automatizador de processos ali para você estar compilando e o Bakefile não é nada amigável para você compilar todos os seus pacotes. Então, não é tão amigável esse WX Widget para fazer essa aplicação para a interface gráfica. Isso da minha experiência, não sei se alguém teve uma experiência diferente. Tem alguns sistemas que foram feitos com eles, o CodeBlocks foi feito com eles, o CodeLights também, o FileZilla, que é um cliente de FileTransfer Protocol também foi feito e muitos outros. Esse foi o mais famosinho que eu vi lá, que o pessoal usou ele. O Matlab, esse aí eu só fui descobrir onde eu trabalho, o pessoal mais conservador ali já usa Matlab mesmo para as aplicações matemáticas e aí viu que tinha um GUI para o Matlab. Então, o pessoal que já plota coisas ali, ah, por que não vamos usar um GUI, né? Ok, o Matlab, ele é muito bom se você já está lá fazendo aplicações mesmo e só quer botar um form ali ou um start para a sua aplicação. Mas ele é muito limitado. Por exemplo, o que eu vou falar do Qt, ele tem milhões de módulos que podem te ajudar. Tem módulo de módulo de dados, tem módulo de network, mas o Matlab não. E, ok, é muito válido se você utilizar o Matlab. E tem o Qt. Eu tive uma experiência muito boa com o Qt. Eu trabalho em um laboratório de robótica lá na UNB. E eu tive que lidar com o seguinte, o pessoal pediu para fazer uma interface gráfica, interface de som, e aí eu estava preocupada mais em fazer o quê? Funcionar, né? Eu queria que funcionasse minha interface de som. Mas eu não queria tanto me preocupar ali com a parte gráfica. e também não queria ter problema com sintaxe. O Qt, ele foi desenvolvido em C++. Eu tinha que botar um módulo no meu Qt que tinha muito callback. Muito, muito, muito. Então, eu estava tendo muito problema com o sintaxe de C++ com a minha aplicação da interface de som. Interface de som, para quem não sabe, é som do Myconize, é quando você fala alguma coisa e a gente consegue processar essa frequência, esse sound pattern, e você consegue gerar alguma coisa daquilo. Então, você consegue comunicar com o computador para fazer algum comando ou alguma aplicação para rodar, por exemplo. Então, eu tive muita dificuldade nisso e estava demorando muito, estava muito custoso. Então, eu utilizei, no caso, o Binding do Python, muito bom. E fora que, quando eu fui desenvolver em Qt, a documentação dele é muito extensa. Então, qualquer coisa que você precisar, eles vão ter. Eu tive que mexer com o OpenCV para Qt e eu queria saber como transformar o objeto OpenCV para um objeto Qt, porque ele trabalha com os objetos próprios deles. E eles tinham documentação disso e era uma coisa bem aplicada. E você tem uma KDE também do Qt, que é o Qt Creator. E ele usa o KeyMake, o KeyMake, para quem desenvolve sabe que ele é muito utilizado, nos sistemas e ele é open source. Então, como eu comentei, ele facilita muito a vida para quem usa as APIs. Por exemplo, o OPCV, a Boost, o OpenGL, C4 e vai. Então, se você quiser, ah, mas eu tenho que botar tal API ali, não sei se vai dar certo, não se preocupe, ele vai ter suporte, provavelmente. Esses são os módulos do Qt. A gente tem, por exemplo, o que eu estava comentando, de network, você também tem como testar isso, do unit test. Tem o OpenGL, de script. Não sei se alguém já foi na palestra do Sandro e estava falando sobre uma edine de JavaScript. Então, eles também têm suporte para você fazer coisas com JavaScript. E aí, temos os grandes dois módulos, que é o Core e GUI, que o GUI, ele cuida de coisas de gráfico, que é o 2D Graphic Canvas. E o Core, o Multithreading. Por exemplo, se você quer fazer uma aplicação de interface e você quer ter dados ali rodando no seu terminal, se você está, você quer tirar algum debug. Quem desenvolve sabe que a gente debuga bastante com print. Então, eu quero, estou rodando uma interface, eu vou iniciar e quero que me dê algum dado ali. Então, aí, você tem que usar threads. Porque quando ele está rodando ali, se você for jogar alguma coisa no terminal, ele está pedindo outro processo. E um dos processos já está sendo utilizado para rodar a interface. Então, você tem que usar threads. Se você está desenvolvendo a interface, você tem que usar threads. E é o Core que cuida disso. Esse é o bordão do Qt, Codeless, Create More, Deploy Everywhere. Vou estar falando um pouco deles. Codeless, que é você ter menos código. Você tem um toolkit, que é um grande pacote de frameworks. Então, você tem uma estrutura já pronta, assim como outras, vou dar um exemplo, sei lá, Visual Studio, que o pessoal usa bastante aí, já tem aquele grande inicialização de projetos, já vem com um monte de arquivo que você nunca vai usar, mas a estrutura deles é boa, você não vai precisar ficar deletando muitas coisas ali. E você pode reutilizar código genérico. Então, como eu estava falando, você tem como modificar bastante ali o layout que você já fez, tem uma fácil modificação naquilo. A gente tem também o Create More, que é a facilidade de você criar alguma coisa. além da facilidade, você tem a rapidez. E hoje, todo mundo sabe que quem desenvolve, a gente tem que entregar geralmente projetos muito rápido. A pessoa é muito imediatista hoje. Então, você sempre está procurando alguma ferramenta que te auxilie nisso. E o Qt facilita bastante. Algumas ferramentas, por exemplo, quem gosta de IDE, tem o Qt Creator, porque ele já faz build completo de toda a sua aplicação. Tem o Qt Design, que eu vou estar falando também, que ele é uma interface para você fazer interface. para você pegar um botãozinho ali, arrastar e botar na sua interface. Tem o Qt Assistant, que é para documentação. E o Qt Linguet, que é para editar arquivos de tradução. E tem o Deploy Everywhere, o implante em qualquer lugar. Está um pouco cortado, porque deu algum problema aqui. Então, a ideia é, você pode desenvolver uma vez, e você tem como compilar para qualquer lugar. Por quê? Porque ele é multiplataforma e você consegue manter o seu código fonte e você compila para Android, para Windows, para Linux. E você não vai precisar refatorar isso em nenhum momento. Por exemplo, a gente tem aquela questão de código nativo. Android e iOS. Android tem que ser Java e iOS tem que ser Swift. Isso não tem problema. Aqui você faz uma aplicação para qualquer plataforma que ele suporte. No caso, Windows, Windows CE, o Linux embarcado, os OS. Por exemplo, eu estou usando para desktop na minha aplicação com o Qt. E também uso para o Raspberry, que é o Linux. Então, eu pego a mesma aplicação e rodo em várias plataformas. E não mudo nada. Os usos. O Qt, pelo que eu soube, assim, eu dei uma pesquisada, o Skype foi feito com o Qt. O VLC também. Mas essas aplicações que eu botei aqui são as aplicações atuais que o pessoal está usando o Qt. Vocês podem pesquisar ali no site do Qt. Tem lá, o pessoal falando sobre isso. Que é LG, Panasonic, Sky. Vou mostrar alguns exemplos. Tem a LG. A LG está usando para fazer o Smart TV. Se você ver alguma interface da LG, vai ser Qt. já não está só aqueles softwares mais escondidos. Agora está pegando empresa grande. Tem a Navico, que é navegação marítima também. Não sei se é, acho que não chega a ser touchscreen, mas eles fizeram toda a interface dele com o Qt. E tem a Panasonic também, que é sistema de entretenimento a bordo. Então, eles fazem isso para executar filme ou algum entretenimento lá, aquelas viagens de 24 horas. É muito bom isso. E é desenvolvido com Qt. O que eu tinha falado da ferramenta que facilita, que é o Qt Design. Desde o começo, eu tinha esse problema de, ah, eu quero fazer uma coisa rápida, mas eu quero fazer uma coisa que facilite a minha vida. Então, e como eu comentei do Kiwi, que você tem que escrever aquele código para você depois interpretar e ver o que está acontecendo, vai muito nessa terminologia, que é what you see is what you get. O que é isso? Ele é bem divulgado, mas não tem tanto conceito nisso. Mas, justamente, o que você está desenvolvendo ali vai ser o que você vai pegar. Então, no exemplo do que você faz ali com o Qt, por exemplo, isso aqui é a interface do Qt Design, que você tem milhões de escolhas ali para você fazer o seu UI, que é a push button, que é para você apertar, tem ali as grids em cima, é para você deixá-la mais alinhada. Por exemplo, eu quero deixar o meu form em horizontal, não quero que deixe um acima ou outro embaixo. Então, você pega dois elementos, bota um layout e ele já enquadra aquilo para você, ele já alinha para você. Então, por exemplo, ali eu botei dois layouts e, claramente, a gente pode ver ali o layout, layout vertically. Então, o que eu estou fazendo vai ser gerado exatamente aquilo. Que é isso, esse é o review da UI. Exatamente o que eu coloquei ali foi exatamente o que gerou para mim. Então, facilita para eu ver o que eu estou fazendo na minha interface. E temos o Python. Então, que nem eu perguntei para ela por que Python, eu estava com um grande problema de integrar ali o meu callback com o C++. E eu queria terminar aquilo rápido. Por que não facilitar também na linguagem? Python, se você sabe lógica de programação e ler a sintaxe, cinco minutos você já consegue o básico e intermediário ali de Python. Você sabe fazer estudo de dados com Python. Isso já não acontece com outras linguagens, C++, por exemplo. Para você ter uma boa base de estrutura de dados em C++, você tem que tomar um tempo ali. Principalmente se você não utilizar a STL, que é uma biblioteca para estrutura de dados. Tem vector, tem pair, tem map, mas o Python já deixa aquilo muito fácil para você. Então, até fiz uma brincadeirinha aí com map e com lambda, porque o Python é uma linguagem de altíssimo nível. O que você está escrevendo ali, você vai compreender, vai ser muito legível. Orientado a objetos, funcional, interpretada, tipagem forte. O que é essa tipagem forte? Você, em C, por exemplo, você tem que falar eu quero um int, aquilo, eu quero um string, aquilo. Não. O Python, ele consegue pegar aquele dado e saber o que é e botar naquela variável. Então, isso é tipagem forte. E é dinâmica, modular, multiplataforma e com certeza de fácil aprendizado. E, por exemplo, esse lambda, esse map lambda que eu fiz aí, isso é demonstração de ser funcional, que é uma função que recebe outra função. Mas isso é Python 3, porque o Python 2 não tem esse print funcional aí. Então, o pessoal fez um bind do Qt que chama PyQt, que é uma junção ali dos dois logos. Como minha aplicação ela gera muitos dados e eu trabalho também com o PCV, então, eu fiquei preocupada com isso. Ah, mas e aí a performance disso, né? Como ele é um bind, a performance vai ficar bem parecida. Porque ele vai pegar aquilo e vai executar em C++. Então, não tem problema em usar esse bind. E tem boa oportunidade, muito fácil para você aprender a mexer com o Qt usando o Python. tem suporte do 2 e do 3. O Qt 4 você usa o 2. O Qt 5 você já tem que usar o Python 3. Isso tem que ficar atento também. E a licença dele é GPL, que é se você vai vender aquela aplicação você tem que pagar pelo pacote. Mas ele é open source. Eu fiz um pedacinho de código aqui, o máximo que eu conseguiria colocar ali numa tela, que é um dialog ali que ele só bota um label e uma imagem. Aí eu vou estar passando um pouquinho no código para vocês terem uma noção, mas, vantagens, depois de tudo isso que eu falei, por quê? O que eu fiz com isso, eu acho que eu demorei menos que um minuto para fazer o quê? Para pegar lá no Qt Design, botar o meu dialog, converter em código Python e conseguir interpretar isso. Menos de um minuto. Então, para quem quer alguma interface gráfica rápida, ah, eu quero mexer no meu motor ali e eu quero fazer um botãozinho de start, stop, mas eu não sei muito mexer com interface gráfica. Vai de Qt, vai de PyQt ainda, que é muito mais rápido, que você só pega, pega aquele, vou estar explicando um pouquinho depois como é essa conversão, mas você pega o código que o Qt Design gera e converte em Python. Então, uma passada rápida no código, que é, você importa, as bibliotecas do PyQt, aquela aplicação que eu mostrei ali, na conversão, ele já gera um código automático, ele gera lá com classe e tudo mais. Aí eu dei uma retirada para ficar bem fast forward ali, mas, dá uma passada, mas ele bota lá, já importa automático para você, você nem precisa importar, ele já importa automático, que é as bibliotecas do PyQt, o Qt Core e o Qt Guy, que é os módulos mais importantes, do Qt, e o Cisco é do Python. Aqui ele está inicializando a aplicação e a janela central. Então, no caso, a gente tem o Qt Guy Application, que é essa aplicação, e o Qt Guy Q Widget, que é a janelinha. Certo? Então, eu estou, eu fiz um, botei form, mas, você está pegando aquele objeto e botando dentro da imagem, e ali, aquele, é o Widget Set Geometry, eu estou colocando o tamanho, a geometria dela, tem tanto por tanto e tanto de margem também. Só que ali, aí vai olhando a especificação, o que é cada valor. Então, aí, eu fiz um layout, se não me engano, foi horizontal, e aí, para enquadrar o label e a imagem no mesmo layout, e aí, eu criei um objeto label, você vai criando objetos dos seus elementos, então, eu criei um objeto label, setei o meu objeto lá, a frase que eu queria, e adicionei a minha janela. E aí, a logo, a imagenzinha, a gente geralmente faz com a label, só que, em vez de botar um texto, você bota uma imagem. Então, você tem a label e você coloca o set PixMath, que é a imagem que você está colocando, e você também adiciona aquilo à janela central. E ali, você está encerrando, quando você clicar lá no x, ele vai estar encerrando a aplicação. Então, quando você utiliza o Qt Design, você tem aquela interface que eu mostrei, que é a interface para gerar a interface, e aí, você, quando salva aquele arquivo do Qt Design, você vai ter um arquivo .UI, que é um arquivo XML, que vai estar falando quais elementos que tem, e o que ele tem naqueles elementos, qual o tamanho, se tem texto ou não. Então, tudo vai estar em XML. Só que aí, o PyQt, ele tem essa expressão que converte esse arquivo .UI para código Python, que é o PyUIC4. Se você usar o Qt 5, é o PyUIC5. Você bota só um 5 ali, não vai mudar nada. E o "-x", se não me engano, é para ele botar código para você verificar se você está executando aquilo como primeira execução. Por exemplo, eu posso estar executando aquilo como uma biblioteca, posso executar meu main e puxar aquilo outro. Então, o Python, ele verifica se você está puxando aquilo como sistema principal, e aí você bota "-x", aí você bota o nome do código que foi gerado com a UI, e você transforma aquilo para código Python. E depois é só executar, e aí você vai ter essa aplicaçãozinha do Dialog que eu mostrei ali. Então, isso realmente dá 30 segundos, e você consegue fazer uma interface gráfica muito legal. É isso, eu passei uma noçãozinha do que você pode fazer com a ferramenta, mas o ideal seria você sentar em casa e ver lá por que ela é bem forte, por que ela é bem prática. O ideal também seria fazer uma oficina. Então, eu recomendo quem quer fazer coisas rápidas e deixar seu trabalho mais produtivo, PyCute, com certeza. Ali eu botei alguns links se vocês tiverem interesse nas PyLadies, porque todo mini-evento que teve aqui desde as duas foi das PyLadies, então, se vocês quiserem, por exemplo, ah, eu quero criar PyLadies na minha cidade, conversa com as meninas que estão aqui. O PyCute também, tem a documentação ali no site, Python e o Qute. E é isso, muito obrigada. Alguma pergunta? Microfone? Olá. O seguinte, eu vi que você acaba gerando um código XML, certo? Fazendo esse parse para a linguagem que você quer trabalhar, mas como é que você acessa depois? Ele tem um arquivo separado e você tem uma outra camada de abstração que você chama e faz integração, por exemplo, seta o evento de clique de um botão. Como que isso ocorre nas demais linguagens? Ele faz esse parse e como que a linguagem tem acesso aos eventos de usuário na tela? Então, esses dois comandos que eu tinha mostrado, deixa eu voltar para o código. Assim que você botou aqueles dois comandos, que é o PyUIC, você está gerando esse código Python. Então, você, não sei se você chegou a ver a palestra penúltima que teve, que a menina fez um interpretador de linguagem. Então, ele está pegando o binding ali, você tem a linguagem, ele vai pegar aquilo e já vai fazer em C++. Então, o C++ também vai estar puxando aquela biblioteca do Qt e vai estar executando isso. Mas, assim, você não vai ter essa noção. É tudo debaixo dos panos. O que você vai ter é o Python e aí você vai interpretar e ele já vai gerar aquela aplicação sua. Você não tem noção ali do que, você não vai ver o código C++, por exemplo. Ele vai pegar a coisa do C++ com o Qt. Entendeu? Por exemplo, aquele imposte que eu fiz do PyQt 4, ele está fazendo aquilo, faz um passo para gerar em C++ e no C++ que ele está puxando a biblioteca. Exatamente. Ou, melhor ainda, seria você deixar esse arquivo UI separado, aí você faz o seu main e aí você importa aquela parte de interface. E aí você pega essa interface e você fala, esse é um objeto da interface e assim você segue para fazer alguma aplicação mais robusta. Mais alguma pergunta? não? Ok. Então, está certo. Muito obrigada pela presença de vocês. e agora